E a bonequinha tá cheia de graça Ela não brinca, ela pirraça Ela é zica, ela esgulacha A bonequinha tá fora da caixa A bonequinha não sabe brincar A bonequinha não sabe brincar Chega no bolo e o golpe ela desce Ela sobe e o maluco vai se apaixonar A bonequinha não sabe brincar A bonequinha não sabe brincar Chega no bolo e o golpe ela desce Ela sobe e o maluco vai se apaixonar Fora da caixa tão bonitinha Muito prazer a sua bonequinha Minha escova, meu gloss, meu V3 e meu deschavador Cabe tudo na minha bolsinha da Gucci Olha meu Gucci, essa boneca não faz prostitute Só sacanagem, esse é meu mood Se apaixona, mas não se ilude E desce com o balão na mão A boneca é zica Joga esse bundão no chão Sobe sem que quica Ela só quer um copão bem gelado E dois tragos pra vir embraçar Joga a mãozinha pro alto Que a brincadeira já vai começar E a bonequinha tá cheia de graça Ela não brinca, ela pirraça Ela é zica, ela é esculacha A bonequinha tá fora da caixa A bonequinha não sabe brincar A bonequinha não sabe brincar Chega no bolo e o golpe ela desce Ela sobe e o maluco vai se apaixonar A bonequinha não sabe brincar A bonequinha não sabe brincar Chega no bolo e o golpe ela desce Ela sobe e o maluco vai se apaixonar Olha lá, seu namorado vem pra cima Que nem urubu, ele quer saber Se a bonequinha quer dar um pião na garupa de uma L1 Não se emociona Não sou tua ex aquela vacilona Tipo a merda e eu sou cavalona Toma, hoje tu veja a louca E desce com o balão na mão A boneca é zica Joga esse bundão no chão Sobe sem que quica Ela só quer um copão bem gelado E dois tragos pra vir embraçar Joga a mãozinha pro alto Que a brincadeira já vai começar E a bonequinha tá cheia de graça Ela não brinca, ela pirraça Ela é zica, ela esculacha A bonequinha tá fora da caixa A bonequinha não sabe brincar A bonequinha não sabe brincar Chega no bolo e o golpe ela desce Ela sobe e o maluco vai se apaixonar A bonequinha não sabe brincar A bonequinha não sabe brincar Chega no bolo e o golpe ela desce Ela sabe e o maluco vai se apaixonar